Hoje eu vou conversar com um casal lindo e queridíssimo, que além do amor, é claro, eles têm em comum a profissão. Quantos anos de casado, minha gente? 18 anos de casado, 17 de casado... Pera então, então, gente, começando de novo. 16 de casado e 18 juntos. 18 de namoro e tudo, 18. Eu acho que a história de vocês foi meio conto de fadas, né, César? Você viu ela, acho que na minissérie, na Ilda Fracão? Eu me apaixonei por ela na TV, é louco isso, né? E se fala, as pessoas não acreditam. E quando eu a vi pela primeira vez ao vivo, eu falei pra ela e falei assim, ela também não vai acreditar, porque eu falei assim, eu tenho certeza que um dia vai te conhecer. Ela achou que seria uma cantada barata, né? Mas era verdade, porque eu acompanhava na televisão, via na televisão, eu sempre gostei de TV. E eu tinha uma televisão gigante no meu quarto. Ah, vá, você gostava de TV no meu quarto? Imagina, por que será? Eu tô falando de assistir televisão, sou consumidor de televisão, adoro assistir televisão, filme, série, novembro, telejornal, tudo. E o YouTube, você tá assistindo? Você tem que assistir nosso programa. Sempre, sempre. E eu sempre tive TV grande, como a gente tem hoje. É um investimento que eu sempre fiz. Aí eu tinha uma TV enorme no meu quarto, lá, sozinho, vendo essa entrada, ela era cheia, olhava assim. Ficava assim, nossa, que mulher. É verdade, até hoje eu não tenho aqui no dia. Que amor, Helene. Ela tá risada. E eu ficava assim, porque eu acho que ela tem uma beleza holandiana. Ela tem uma beleza moderna, uma beleza clássica, sabe? E eu cresci no colo da minha mãe, assistindo aqueles filmes. E o Feito Levou. Não, com Quem Nova, que não é do seu tempo. Então, assim, Quem Nova, que tem aquelas mulheres mais, assim, clássicas, aquelas belezas mais, assim, clássicas. Depois eu até conto uma história, assim, depende. E aí, tal, 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 tal. Aí eu ficava assim, depois eu desistia. Eu falava assim, ah, não, ela deve morar lá no Rio de Janeiro. Isso você tinha ou não tem a chance? Eu tinha 17, 18. É, 17, 18, é. E aí, mas eu não pensava, nem... Você acha que eu... Aí ficou, ficou. Depois, ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu desistia, tal. Isso foi abril, maio de 98. E aí eu fui conhecendo as pessoas e eu perguntei a você, você conhece a Eleni Bichelli? Eu falei assim, não, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço. E se você já não tiver? Já. Eu, trabalhando? Sim, sim, sim. E aí eu conversando, perguntar pras pessoas e tal, e perguntei, teve um lançamento do João Dora Júnior, que fez um livro num restaurante famoso aqui de São Paulo, que tava no frio, e tava a Rosana Beni fazendo a promoção. Eu perguntei, você conhece a Rosana Beni? Ela falou assim, não. Eu falei, então você precisa conhecer pra me apresentar. Falei brincando ainda e tudo, era julho, já, ó, abril, maio, julho, sei todas as datas. Ele sabe, ele é um dia, todos os dias. Passou o tempo, e aí, 15 de setembro daquele mesmo ano de 1998, dois dias antes do meu aniversário, teve aniversário da Rosana Beni, numa casa chamada Gitana, que você deve ter ido e tal, que fechou, não existe mais. A Rosana fez o aniversário, eu fui ao aniversário da Rosana Beni, e aí lá, duas, então, da manhã, eu falei assim, ah, quer saber, já vou embora, já deu o que tinha que dar aqui, tô indo embora. Pensei em ir embora, surge essa mulher. Que não foi convidada pra festa, porque ela não conhecia a Rosana ainda, ela passou pra conhecer a casa doutora. E aí ela entrou, loira, alta, enorme, daquele tamanho todo, e fiquei olhando assim, e aí ficou, ela olhava pra mim, olhava pra ela. Não tem sido, ó, já falando que eu olhava pra ele, na verdade eu olhei, passei por ele, aí eu vi a pessoa Cesar Filho ali, porque eu conhecia o Cesar Filho artista, eu não conhecia o Cesar Filho, pessoa que eu conheço hoje, e passei por ele, batido, não fiquei olhando, entendeu? Aí fui pra pista, quando eu tava na pista dançando, eu vi que aquela pessoa estava olhando muito pra mim, aquela pessoa, essa pessoa, que realmente tava olhando muito. E aí você não olhava, aí ela olhava assim, as caras, deixa eu ver se ele continuou me olhando. Não, me chamou a atenção, porque eu vi que ela foi olhando muito, a gente sente, percebe. E aí, quando eu tirei o casaquinho pra dançar assim, eu vi que ele continuou focando, focando ali, mas a gente já ia embora. E no que a gente passou atrás dele pra ir embora? É, é o seguinte, ela estava com a irmã, que eu não sabia que era irmã, que a Madela é ruiva, não tem nada a ver com ela. E aí você nem imaginava que era irmã, e eles estavam num grupo, então, pensei que ela tava acompanhada e tal, e ela passou e foi embora, e tinha um cara que eu nunca vi na minha vida, que é aquele anjo da guarda que aparece na sua vida, que me cutucou e falou assim, eu não acredito que você vai deixar essa mulher ir embora. Aí eu falei, ah, eu, pfff, pip, fui lá, cutuquei a irmã dela, e falei assim, por favor, apresenta a Helena. Aí a irmã dela foi uma graça, uma fofa, chegou e falou assim, eu não sei, eu não sei, Elaine, toda assim, eu não preciso nem te apresentar, né, é o César, e saiu e levou todo mundo embora, e deixou ela sozinha comigo. Ai, agora já, a irmã dele é, ele tem que agradecer eternamente. Aí eu peguei e falei, você vai achar que é uma cantada barata, mas não é, eu tinha certeza que um dia eu ia te conhecer. Que amor! Ai, mas eu até hoje eu acho que é uma cantada, que é uma hora da risada. Bom, o que importa é que o resultado final deu certo. Não, o que importa é que deu certo. Elaine, como é que foi a tua divisão? Carreira, maternidade, filhos, amamentar, voltar, você teve duas pausas? Não, na verdade, pra mim foi tudo uma surpresa, né, com uma gravidez, a primeira da Luma, que hoje ela está com 16 anos, e que eu não acredito nisso, e aí pra mim foi uma surpresa de receber a notícia que realmente que eu estava grávida, que realmente escapou. Vê que a cantada funcionou, né? A cantada super profunda, né, em todos os sentidos, funcionou super. E pra mim, eu já trabalhava desde 17 anos, aliás, desde pequenininha, mas com 17 anos que eu comecei na TV Globo fazer trabalhos e minisséries e tudo mais. E quando eu fiquei grávida da Luma, eu estava fazendo a escolinha do professor Raimundo, porque foram quatro anos... Você fazia Terezuda. Isso, fazia Terezuda. Fazia muito sucesso. Toda a charmosa que precisava do corpo, né, pra poder fazer aquele personagem e tudo mais. Foi muito legal, porque quando eu soube disso, que eu falei pro Chico Anísio, que eu estava grávida e tudo mais, ele foi muito fofo comigo e ele transformou a minha personagem em grávida. Ele deu uma mudada nos textos e em tudo que a gente transformou a personagem sendo gravidinha e fazendo a comédia, mantendo até quando eu pude ir pro Rio gravar, que era com sete meses. Com sete meses. E aí, o que que aconteceu? Depois que eu tive a Luma, né, eu parei pra gravação e tive a Luma. Você sabe que foram poucos meses, assim, poucos meses, acho que exatamente quatro ou cinco meses eu voltei a gravar no Rio, mas a Luma, ela ia sempre comigo, com a minha mãe e eu até brinco, acho que a Xuxa sabe disso, ela ficava no bercinho que eles improvisaram lá pra Sasha também, porque a Sasha foi na mesma época que ela nasceu da Luma e a Xuxa gravava no estúdio ao lado do que eu gravava a Escolinha, então a gente meio que dividiu o berço, a Sasha e a Luma, é muito bonitinho. Mas esse período todo, Mari, acho que devido eu ter começado com a carreira muito cedo, muito jovem, ter vindo pra São Paulo também, com 12, 13 anos, sozinha, pra tentar a vida, né, em todos os sentidos, sair do interior e ter uma vida profissional consistente e tudo mais, a gente acaba tendo uma maturidade, um crescimento em todos os sentidos e eu acho que eu sempre fui, desde nova, muito responsável em todos os sentidos. Então quando a Luma veio, por mais que eu tivesse 20 anos, em nenhum momento eu titubeei, fiquei insegura, chorei ou tive aqueles dilemas todos, né, que as mães têm. Porque assim, eu conheço vocês faz tempo, porque vocês são um casal que tem a mesma profissão, uma profissão liberal, vocês estão na casa das pessoas, as pessoas conhecem muito vocês, você acha que a educação dos filhos fica diferente ou justo por vocês terem essa profissão, vocês são mais severos? Eu, assim, eu procuro separar, eu trago muito do que eu tive da minha mãe. Então, o espelho pra mim é a educação que eu tive. Então eu tento passar, sempre eu uso como a igreja, eu falo, olha, minha mãe me educou assim, quando eu era da idade de vocês, eu recebia essa orientação. Então eu tento passar, claro, com uma mente mais aberta, com mais informação que a gente tem hoje, mas assim, os valores, tudo que ainda soa um pouco mais antiquado até do que a própria Helene, porque eu ainda soa um pouco mais, a Helene é um pouco mais, assim, eu sou mais, a minha bronca é um pouco mais... Você tem ciúme da sua filha? Não sei se, eu não tive uma experiência assim... Não, ganhei, eu vou precisar namorar! Aí eu não tive uma experiência tão real. Como é que vai ser pra você se ela ficasse grávida de uma granja, com 19 anos? Ah, eu ia chegar e ia falar pra ela que eu ia, e é verdade mesmo, não tem como, ela é parte de mim, e vai ser a continuidade do nosso amor. Mas tudo bem pra você, se ela repetir a história da mãe? Sim. Tá bom. Sem dúvida. Não, mesmo porque se for com uma pessoa que você gosta, e que o amor seja verdadeiro, eu acho que aí tudo bem, agora se a coisa se perde, é um pouco mais complicado, mas obviamente a gente vai aceitar. Eu acho que isso vem muito de criação também, né? De você, como você encarar essa situação, e se realmente você perde o parceiro que é legal pra você seguir pra vida, tem essa também. Minha mãe sempre teve muito diálogo em casa, minha mãe sempre foi muito aberta. Por que eu falo minha mãe? Meus pais eram separados. E você é muito ligado com a sua mãe, né? Sim, minha mãe criou sozinha os filhos, então assim, era uma barra pra gente, ela foi uma grande guerreira, batalhadora, atrapalhadora, mas a gente sempre teve uma coisa muito liberal com ela e ela sempre teve um diálogo. Então em casa tem muito diálogo, mas eu brinco com ela. Quando eu falo assim, eu falo assim, em casa tem duas maneiras de fazer, ou é a minha maneira ou é de maneira nenhuma. Mas é só uma brincadeira. Mas o avô é a mamãe indo lá e contornar a situação e a mamãe faz a cabecinha do papai. Você fez uma viagem pra Disney já duas vezes com a sua filha. Você é muito ligada, né? Vocês são muito ligadas, é o que o César falou, parecem suas irmãs. Você tá começando a perceber que tá tendo algum conflito dessa coisa dela entrar na adolescência ou você acha que ela ainda demonstra mais traços infantis? Não, a Luma, como eu tava comentando com você, a gente conversa muito com ela. Eu sou um livro aberto pra ela e ela me traz todas as informações do que acontecem na vidinha dela, sabe? Todos os fases de 12, 13, 14 anos, do primeiro paquerinha, do primeiro beijinho, do primeiro selinho. Já teve tudo isso? Então, como eu tava dizendo pra vocês, em termos da Luma, eu acho que é muito importante nós termos essa afinidade de amigas. E eu vejo na Luma um crescimento também, um amadurecimento também, principalmente agora com 16 anos, sabe? E eu tento sempre fazer parte e ensinar e passar também as minhas experiências pra ela, profissionais, pessoais. A gente conversa muito, muito, muito com eles. Essa coisa de bebida, de droga, de, sabe? De você não se deixar levar. A gente mostra muito os nossos exemplos. Eu, por exemplo, aqui em São Paulo, com 13, 14 anos, 15, vocês sabem disso em agências de modelo, no mundo da televisão. Não só nisso, né? Mas é o exemplo que eu tenho. Existe muita droga passando pra você na bandeja. Existe muita bebida, né? Exposta em todos os sentidos. Então, isso é uma coisa que a gente conversa, assim, muito e, sabe? Às vezes você faz um trabalho árduo e vem uma turminha, tem um contaminado. Não se deixar levar. Mas é o que eu passo muito pra ela, Mari. Eu tive muito essa experiência das coisas serem oferecidas pra mim e eu nunca. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você. Eu tava mostrando com a Luma agora esses dias, ela foi numa festa. Mamãe, tava cheio de bebida, cheio de bebida. E a moçada, eu pergunto, você não tem ideia. Que loucura que é isso. Pessoa caindo. Amigas minhas, ela falando. Amigas dela. Da Luma. Da minha idade dela. Que cresceram com ela, assim, mãe. Ai, pai. E daí você quer? Eu falei, ai, filho, pelo amor de Deus do meu. Não me caia nessa, não me caia nessa tentação. Aí, o que eu comecei a explicar pra ela? Ela, não. Então, mãe, eu quis provar um golinho de uma caipirinha, de uma amiga. Eu falei, ah, legal. Você não pode chegar assim, ah, como assim, você provou? Tomar uma cerveja. Não pode, porque você não pode vir também com essa... Com o não, assim, de casa. Isso é uma coisa maleável. Eu falei, ah, você provou a caipirinha da amiga? Que legal. Prova mesmo, é gostosa, não é? Mas, escuta, você nem tá sabendo, pai. Mas, não deu tempo. Mas, eu falei pra ela, quando você provar e tomar alguma coisa assim, filha, antes, você tem que se certificar de que realmente é seguro, né? Que não colocaram uma bolinha, não colocaram nada ali. E sempre com água, água junto, porque a água nunca vai te alterar, nunca vai deixar você... E ela gostou? Ela gostou, mas ela é como eu, ela não bebe, graças a Deus. E a gente tem uma outra situação em casa, que eu tinha com a minha mãe também, tudo que tinha, minha mãe oferecia pra gente, assim, em casa, entendeu? Na época, por exemplo, era moda fumar, aquela coisa, mas eu falo assim, ó, se você quiser fumar, não vai fumar escondido no banheiro? Vai fumar aqui. Aqui na minha frente. E aí, eu nunca fumei. Acho que a permissividade faz com que você tenha curiosidade. Então, assim, eu nunca fumei, talvez por isso, meus irmãos fumaram, eu não fumei, porque eu era caçula, mas eu tinha o respeito, e essa coisa, mas eu nunca tive, nunca me despertou, talvez pelo fato dela não proibir. Então, às vezes, a gente tá em casa, a Elane fala assim, experimenta, filha. A cervejinha preta, cerveja preta, que é uma coisa assim, que é uma coisa assim, ou vinho, ou vinho, ou vinho, experimenta. Não, eu falo, não, prova sim, pra você como é. Mas não dá uma brincadeira só pra sentir, pra ver se gosta, assim, e até dentro de casa mesmo, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. O casal, a gente tem um quadro, que chama Bato de Coração, que eu vou fazer uma pergunta curta e vocês respondem. Ok. Paternidade. É um sonho realizado. Maternidade, Elane. Amor. O desafio. Educar os filhos é a maior de todos. Filhos, Elane. Só os meus. Infância. Ah, muito feliz. Apesar de todas as dificuldades que a gente viveu na época e tudo, mas muito feliz e a base pra minha fase adulta. Superpoderes. Ah, eu gostaria de ter pra poder livrar os meus filhos de qualquer doença e de qualquer perigo nessa vida. Amar é... Amar é você se entregar de corpo e alma pra uma pessoa e pros seus filhos principalmente. Amar é beijar e sugar os meus filhos como eu faço diariamente. Eu entendo que eu também sou super beijoqueira. Gente, olha, esse foi o nosso programa de hoje com esse casal que, assim, show. Eu já conhecia ambos, convivo individualmente também com ele e com a nossa turma de amigos. Eles são sempre assim, sempre. Você pode encontrar o César e o Elane em qualquer situação. Ele sempre tem um sorriso no rosto, sempre tem uma palavra boa pra dizer. Conheça os filhos, uma graça. Parabéns. Obrigada. Se você quiser saber mais das fotos e das viagens, tem as redes sociais do César Filho, Elane e Michele. E na próxima quarta a gente tá de volta com mais um Amar. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei conversar com esse casal. Obrigada, gente. Nós amamos também. Obrigada, Elane. Obrigada pelo convite. Sempre de volta. Obrigada. Obrigada.